ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Pesquisa mostra que qualidade de vida em Manaus melhorou, mas ainda é uma das piores do país. Servidores da SUFRAMA entram em estado de greve e programam atos públicos e paralisações até janeiro. Procon fiscaliza lojas de brinquedos e confecções na capital e encontra problemas como falta de preço nos produtos. E o comércio se prepara para o Black Friday, uma sexta-feira de descontos. Quadrilha é presa quando tentava assaltar um mercadinho na zona leste da capital. E ainda, no Dia Nacional do Doador de Sangue, Emoã homenageia doadores fiéis, mas faz apelo para melhorar o estoque que está baixo. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O IBGE divulgou hoje o resultado da pesquisa que mede a qualidade de vida do brasileiro. A boa notícia é que, apesar das desigualdades, Manaus melhorou no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Mas ainda estamos muito abaixo de outras capitais. O IDHM é calculado com base nos dados de educação, renda e expectativa de vida. Com o lápis na mão, Rafael faz o exercício de matemática e aprende a dividir. Ele foi recentemente aprovado para estudar em uma escola de tempo integral. E aprender, para ele, é um prazer. Quais matérias preferidas tuas? Matemática, geografia e artes. Tu acha que teus professores lá na tua escola são bons? Tu gosta de estudar? São. Eu gosto. A motivação de Rafael está associada a uma melhora no acesso à escola. De acordo com o IBGE, a área da educação subiu de 0,443 para 0,636 no Índice de Desenvolvimento Humano, que varia de 0 a 1. Dona Maria, mãe do garoto, sentiu a diferença. A possibilidade que nós não tivemos antes, como era difícil na época dos meus pais, hoje em dia a facilidade é imensa para você alcançar uma faculdade. Quer dizer, eu admiro muito. É uma escola que o meu filho estuda, é muito ótima. Segundo a pesquisa, a renda per capita dos manauenses melhorou. A média salarial foi de R$ 531,53 para R$ 796,27. E o índice, que antes era de 0,674, subiu para 0,724. Mas ainda assim, é preciso economizar. Vocês conseguem viver com o salário que todo mundo junta no final, a família? Sim, ela é razoável, né? Mas, graças a Deus, também não tenho que reclamar. Apesar, a gente vai levando, né? O importante é todo mundo estar com saúde e estar bem, graças a Deus. A longevidade manauense também subiu de 68 para 74 anos. O índice foi de 0,727 para 0,812. Dona Cercina, por exemplo, com 77 anos, ultrapassou a média. Joga dominó, ele joga sinuca, né? Quem não faz outra atividade. E só convivência que a gente tem uns com os outros e conversa, parece que todo mundo é uma família só, né? Então é muito bom viver mais. Mesmo com todos esses aumentos no IDH, a capital amazonense ainda é a última colocada no ranking das regiões metropolitanas. Mas foi a que mais melhorou no índice. Manaus foi a cidade que teve o melhor desenvolvimento nos últimos anos no índice do IDH. Saltou de 0,585 para 0,720, um aumento de 23%. E se aproximou da primeira colocada no ranking, que é São Paulo, com 0,794. A diferença entre São Paulo e Manaus caiu de 20 para cerca de 10%. Para este sociólogo, a melhora no IDH reflete diretamente na população. À medida que você tem uma longevidade, à medida que você tem emprego e renda, à medida que você melhora a sua escolarização, certamente você cria uma massa crítica de pessoas, de cidadãos, que vão buscar ainda mais nos serviços públicos a melhoria da qualidade desse serviço. Eu acho que o IDH aponta nesse caminho. Apesar da aparente melhoria, a desigualdade salarial em Manaus ainda preocupa. Em alguns setores, a média salarial é de quase 8 mil reais, enquanto a menor não chega a 200. E o prefeito Arthur Neto, prefeito da capital, admitiu que há muito o que melhorar em Manaus. Foi durante uma reunião com o senador eleito Omar Aziz. O prefeito comentou o resultado da pesquisa sobre o índice de desenvolvimento humano do município e admitiu que há muito o que melhorar. O que a gente não tem é recurso para fazer face a todas as necessidades que devem ser preenchidas. Nem a gente tem tempo para resolver todos os problemas que estão acumulados há décadas. Mas a gente tem, sem dúvida alguma, muito boa vontade para fazer aquilo que é possível fazer. Segundo Omar, no Senado, ele vai tentar buscar recursos que ajudem a melhorar a qualidade de vida em Manaus. Nessas questões que se tratam de importância para a cidade de Manaus, ele vai contar com o senador. Por isso, esse meu compromisso. Mas quero discutir, sim, quero debater esses temas. Temas que não devem ser só problema do prefeito da cidade. Investimentos em transporte público vão ser prioridade. A capital tem uma das tarifas mais caras do país e a qualidade do serviço oferecido pelas empresas ainda deixa a desejar. O trânsito também precisa de intervenções e novas alternativas para diminuir os longos condicionamentos. Os servidores da SUFRAMA estão em estado de greve. Eles vão fazer paralisações e atos públicos. Mas atividades da superintendência não serão afetadas totalmente. Os servidores ainda tentam acordo com o governo para melhorar o plano de cargos, carreiras e salários. Uma nova assembleia da categoria está marcada para janeiro. A seguir, polícia reforça a segurança no centro da capital para as compras de fim de ano. E ainda, PROCON realiza a fiscalização em lojas de brinquedos e confecções. E encontra problemas. A gente conta já já. A gente conta já.